Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na Rádio. Galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo um pouco diferenciado, mano. Hoje a gente vai aonde? A gente vai lá na sessão, mano. Como é que é o nome? Como é que é o nome daquela sessão de autógrafo, mano? Sessão de meet and greet. Meet and greet dos Vingadores, mano. Como vocês podem ver ali, ó, os caras já estão todos no clima já, ó. Um já comprou o escudo do Capitão América, né? O outro já tá com a manopla ali do Thanos ali, mano. Ah, moleque, nós tá como? Hoje a gente vai lá ver, mano, porque uma das qualidades de morar nos Estados Unidos é essa aí, né, mano? Os caras aparecem em Hollywood, tá ligado? Como? Chegou aqui, mano, fez o filme e já tá ali pra dar autógrafo pra galera ali na frente do cinema. E é isso aí, rapaziada. Espero que todos gostem desse filme aqui, mano. Acesse até o final pra dar aquela fortalecida. E já deixa o like, mano. Deixa o like pra dar aquela ajuda aqui no canal. E se inscreva aí também. O canal do Lucão, mano, e do Ted Snow vai estar aí na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva também. Pode crer? Pra dar aquela fortalecida. É nóis, mano. Tamo junto. E bora pro vídeo. Ah, meu Deus do céu, mano. Ficar limpando essa grama aqui, na moral, meu pai é chato pra caramba, velho. Todo dia ele fala pra eu ficar tirando as gramas secas. E eu tenho que ficar tirando essa grama seca aqui, ó. Ficar tirando com a pazinha. Eita, alguém bateu ali atrás ali, mano. Ó, tô até suando, velho. Caramba, já... Deixa eu dar uma almofadinha aqui, ó. Pronto, pronto. Agora tá da hora. Cheio de poeira, meu parceiro. Tô até cansado já de ficar fazendo essa parada aqui, mano. Mas fazer o que, né, velho? A gente tem que fazer, mano. Oba! Bora lá, mano. Bora lá. Caralho, mano. Tá com esse negócio na mão ainda, mano. Tô, 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 tô. Tá com esse negócio... Ó o outro aí, ó o outro aí. Caraca, eu jurava que eram os caras lá do negócio lá, mano. Os irmãos piólogos. Mano, eu ficava tirando a fã, mano. Jurava que era ele, mano. Jurava, mano. Eu falei, caralho, sabe? Bora lá, bora lá, gel. Os caras vão dar autógrafo lá, mano. Que cara que vai dar autógrafo? O Hulk tá lá, pô. Não, não, não. Cê tá de sacanagem, cara. O Hulk Thor. Os personagens do filme. Cê tá querendo me dizer que os personagens dos filmes. Tá bem, é. Homem-Aranha vai tá lá, mano? O Thor tá lá, pô. O Thor tá lá, pô. O Thor também, velho? Thor? O Thor do esterro. Tony Stark vai tá lá também? Vai. Caraca, mano. Na moral, na moral. Olha isso aí, que loucura, mano. Até o Krut vai tá lá, pô. Olha isso. Na moral, não tem nada aí pra mim, não, viado. Desses equipamentos aí. Tem o Tom's Breaks. Tem o Tom's Breaks. Tem o Machado lá do Thor? Nossa, deixa eu lá pegar então, mano. Deixa eu lá pegar. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Aí, na moral, viado. Ô. Olha aí. Tô me trolando, né, velho? Não achei nada lá, mano. Tô me trolando, hein, parceiro. Tô me trolando. Pera aí, pera aí, pera aí, pão. Pega meu escudo aqui pra você. Não, não, não. Pode ficar com o escudo aí, mano. Pode ficar com o escudo aí. Vamos embora, vamos embora, para. Aí, mano. Cês vão... Caraca, deixa eu ir nesse cara logo, mano. Esses caras tão... Deixa eu montar aqui esses meus colher bike, mano. Que cês querem. Ó, já tamo aqui, vamos embora. Não, porque eu ia montar em um, o outro apareceu. Depois eu ia montar no outro, o outro apareceu e não ia montar em outra. Eba! É pra cima, né, caraca? Pra que que eu desci, mano? Vou fazer a curva aqui, ó. Chega mais. Ó, vou até dar um grauzinho pra gente chegar lá mais rápido, mano, ó. Tá ligado? Aí, ó. Ô, velho, pera nóis aí, velho. Tô comprado. Pô, mano, esse cara tá atirado só comigo, né, mano? Ai, ai, tô cansado. Tô cansado, mano. Tô cansado, velho. Bora, velho. Ai. Ó o trânsito aí. É, mano, tô cansado, mano. Tô cansado já, velho. Caramba, velho. Que loucura. Tô na marcha aí no cap dele. Ai, 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 caramba. Ai, ai, caramba. Vai, vai, vai. Tá muito pesado, mano. Tá muito pesado, mano. Para, mano. Tô no gás, viado. Tô no gás, viado. Sobe aí, viado. Sobe aí, viado. Cadê o outro? Cadê o outro, mano? Tá moscando. Tá moscando. Cuidado com o trânsito aí, mano. Cuidado com o trânsito aí. É aqui nessa rua aqui, né, mano? Cadê? Cadê? É nessa rua aqui, não é? E aí? Diretão aqui. É, aqui mesmo, parceiro. Aí, ó o grauzinho, ó o grauzinho, viado. Ó, 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 ó. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Tá vendo aí? Tá subindo a calçada aqui, ó. Cuidado de atropelar os outros aí. Cadê o outro, mano? Sei não, mano. Tá buscando lá, ficou pra trás. Caraca, do leão. Tô doido pra ver os personagens logo. Vou deixar ele pra trás, mano. Tô nem não, mano. Deixei pra trás, mano. Deixei pra trás, vou lá. Caraca, mano. É difícil dar grau, mano. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora vai, agora vai, mano. Vai, vai, vai. Aí, desgrama, velho. Nossa, velho. E subir no morrinho aqui fica pesado, mano. Caraca, doidão. Tamo chegando, tamo chegando, velho. Tamo chegando aqui, ó. Ai, caramba. Parei de pedalar, mano. Agora tá só aqui, ó. Só no ponto morto. Dá mais uma pedalada pra pegar mais um embalo, mano, ó. Aqui, ó. Ponto morto, ponto morto, parceiro. Ponto morto. Ai, caramba, doidão. Vai, 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 vai. Chegamos, chegamos, chegamos. Olha os caras ali, mano. Caraca, doidão. Que doideira, velho. Que doideira, mano. Os caras tão ali mesmo, velho. Chega mais. Que doideira, velho. 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 Abertura E aí E aí Caraca, doidão, cara... Veio esse aí, mano... Esse aí, os caras mesmo, velho, os caras mesmo... Doido, caraca, doidão... Aos deuses da vida Mano do céu, velho Deixa eu guardar meu celular aqui, parceiro Deixa eu guardar aqui meu celular Quer botar seu, quer botar seu Aê, namorão, eu sou o maior fã de vocês, mano Vocês assistem na moral, velho Vocês soltam o poder de verdade Eu sou o maior fã, ó Homem-Aranha, mano Na moral, assisti todos, mano Tá ligado? Aranha Assisti todos E você aí, homem de ferro Você é inteligente pra caramba, hein, parceiro Assisti todos o seu aí também, viu Você é inteligente Fez a armadura Podia me dar uma armadura daquela lá Você tem várias, mano Aê, Thor, namorão Nunca desconfiei, parceiro Nunca desconfiei Tu é um deus, tá ligado, mano Tu é um deus aí do raio, aí, mano Tamo junto Você eu não conheço, não, careca, velho Ê, Hulk Caraca, doidão Olha o tamanho desse bicho aqui, mano Aí você vê, mano Esse cara aí não é um agente Coulson lá, não? Esse bicho aqui? É Não sei não Não sei não Não sei não, ele é agente da Shield? Parece que era, a gente tá aqui Não sei não Não sei não Caraca, mano Na moral, tá faltando personagem aí Mas esses aí já Esses aí já são os melhores já, mano Na moral Os quatro melhores Os quatro melhores, mano Os quatro melhores estão aí, mano Os quatro melhores Os quatro melhores, na moral Que isso, velho Que loucura, mano Meu sonho, velho A natureza dele tá top, né, velho Aí, faltou o Thanos, né, mano Faltou o Thanos aqui Faltou o Thanos, né, mano Faltou o Thanos O Thanos ficou divino, né, pão Ficou divino, né, mano Mas como é? Ficou divino, ficou divino Mas coisas taram no tempo aí Nossa, velho, ficou da... É, ficou da hora, mano Acho que ele instalou o dedo E faltou mais personagem aqui Porque tá faltando um galerão aqui, mano Não tá faltando, um galerão? Cadê? Falta o galerão O gavião, a filva negra Ixi, tá faltando o Pantera Tá faltando aquele bicho lá Como é o nome dele? Ah, o Capitão América, pô É, o Capitão América principal aí, mano Tá faltando ele, mano Na moral Mais qual? Mais qual? Tá faltando Mais qual? Mais qual? Mas quem mais? Você falou o soldado de Bernal, né? É, pô Tá faltando também a bruxa A bruxa, a bruxa O Baxininho, Baxininho Como é que é o nome da bruxa? Rocket, Rocket O Rocket O Rocket, um lá E o aí, a bruxa Como é que é o nome da bruxa? O Groot, o Groot também A feiticeira de Scaraki A feiticeira, a bruxa, mano Isso aí, isso aí A feiticeira Visão, visão É, mano Tá faltando, visão, é Tá faltando também o Doutor Estranho, mano Doutor Estranho, é, pô O Visão tá sem a joia, pô Homem-Formiga, Homem-Formiga Ele deve tá aí, mas ele deve tá Deixa eu ver aqui nos rodapé aqui Tá aqui não Tá aqui não, tá aqui não, tá aqui não Falava que o Baby Groot ia tá aí, pô Na moral Baby Groot ia tá aí Baby Groot também ia tá aqui, mano? Dá, pô Rapaz, então a gente Acho que a gente chegou cedo, mano Porque tá vendo, ó Tem pouca gente aqui ainda É, doidão O bicho é louco mesmo, pessoal Se não chegasse aqui mais lotado Eu não ia conseguir nem ver, mano Acho que isso aqui vai ficar tudo lotado, mano Isso aqui vai ficar tudo Tudo cheio de gente aqui Eu acho que vai ficar, mano Cara, que loucura, mano Na moral, os caras tão aí, ó Caraca, mano Agora eu só queria saber, sabe o quê? Como que eles fizeram aquele Hulk ali? Será que é um robô, mano? Ou será que é alguém, sei lá, com uma roupa grande? Sei, mano Sei, hein Olha ali, mano Tá perfeito, mano Tá perfeito no Hulk no filme, mano Mas na moral Que doideira, mano Fala aí Olha isso aí, mano Ali, ó No Hulk deve ser duas pessoas Um assentado no ombro da outra É, no ombro da outra, né, mano Olha o tamanho do carequinha lá perto dele É, é Dá certinho, mano Se alguém sentar no ombro ali, ó Vai dar certinho Achei que era de verdade, mano Ah, você pensou que o Hulk era de verdade? Lógico Eu sou mais longuido, pô Pô, mano, na moral Aí você não é tão criança pra isso também, né, parceiro? Não, pô Não, pô Não, não Não, não Cadê? Vamos montar na bike, mano Vamos lá que eu vou tomar banho Eu vou vir assistir o filme, na moral, mano Aí sim, eu também, mano Vai vir também? Vamos vir todo mundo então, mano Na moral Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Obrigado.